O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás retornou às sessões por videoconferência. Nesta quarta-feira, 29 de julho, foram julgados 58 processos com a participação do presidente Joaquim de Castro, dos conselheiros, conselheiros substitutos e do procurador-geral José Gustavo Ataíde. Fizeram sustentação oral os advogados Vandir Oliveira, Adriana Alves, Marcela Oliveira, Thiago Santos, Vinícius Campos, Márcia de Oliveira Contadora, José Oswaldo da Silva, ex-prefeito de Porangatu, Carlos Antônio Silva, Dioji Ikeda, ex-prefeito de Iumas e Romualdo Balestra Gama. Foram julgados processos de cidades como Alto Horizonte, Alexânia, Campos Belos, Rio Verde, entre outras. A próxima sessão do Pleno acontece no dia 5 de agosto. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.